Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, rigorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, já estou mostrando na tela o primeiro assunto aqui, que é basicamente o que? Adivinhem só, mais uma suposta parceria que vai estar chegando, que foi vazada pelo Nick, né, do podcast Xbox Era, que eu já comentei muitas vezes aqui no canal, né, ultimamente esse cara está gostando aí de aparecer nos holofotes, né, porque ele comentou, além de parceria com One Piece, Jack Sparrow, né, e tudo mais, que vai estar tendo uma parceria com Devil May Cry e também Avatar, isso mesmo, tá? Mais parcerias chegando no jogo. O cara já dropou mais parceria para a gente, eu nem vou ficar me estendendo aqui, né, se isso pode ou não acontecer, porque o cara já falou tantas coisas que agora vão ter que esperar para ver, né, se de fato ele vai acertar, ele já acertou, sim, algumas do passado, como eu já falei, mas agora ele falou tantas aí que eu já estou começando a duvidar que ele só quer se aparecer, tá ligado? Mas enfim, tá aí, né, se você é fã de alguma dessas coisas aqui, né, que pode estar chegando, já fique ligado, se tiver algum vazamento a mais, claro, mais para frente, eu vou estar comentando com vocês. E agora, né, falando sobre esse assunto de parceria, uma parada que eu não cheguei a comentar aqui no canal, foi a grande parceria com a Disney, anunciada recentemente. Epic Games, inclusive, até postou um vídeo aí nas redes sociais e tudo, né, girou bastante burburinhos, vou dizer assim, na comunidade, porque parceria com a Disney não é pouca coisa, né, é gigantesco mesmo, mas eu estava esperando para ver mais, né, notícias sobre o caso, mas enfim, né, como não foi falado mais nada, né, eu quero dar um breve resumo que o Hans Hitz, na verdade, comentou no seu Twitter, para quem não está ciente, é basicamente uma coisa muito grande, tá? Olha só, a Disney e a Epic Games criarão um amplo e aberto universo de jogos e entretenimento conectada ao Fortnite. A Walt Disney Company e a Epic Games colaborarão em um novo universo de jogos e entretenimento que expandirá ainda mais o alcance das amadas histórias e experiências da Disney. A Disney também investirá 1.5 bilhões de dólares, né, esse dinheirinho eu tenho no banco, tranquilinho, para adquirir uma participação acionária na Epic Games, juntamente com um projeto plurianual. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. E vale deixar claro que isso aqui que está sendo dito pelo Hans Hitz não é ele, né, que está colocando nessas palavras, isso está no próprio site, certo, dessa divulgação, dessa grande parceria, então, é da própria Epic, né, da própria Disney, por isso que na tradução, inclusive, tem algumas palavras difíceis aqui, mas enfim, além de ser uma experiência de jogos de classe mundial e interoperar com o Fortnite, o novo universo persistente oferecerá uma infinidade de oportunidades para os consumidores jogarem, assistirem, comprarem e interagirem com conteúdo, personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e muito mais. Olha só o Avatar aqui. Eu acabei de falar, né, que o Nick comentou que essa parceria vai estar acontecendo e ele comentou antes desse anúncio da Disney. Realmente o cara sabe, né, o que está vazando aí para a gente. Enfim, jogadores, gamers e fãs poderão criar suas próprias histórias e experiências, expressar sua devoção de uma maneira distintamente Disney, nossa, aí é complicado, né, e compartilhar conteúdo entre si de maneira que amam. Tudo isso será impulsionado pelo Unreal Engine. Então estava até demorando para entrar uma parceria gigantesca com a Disney nesse sentido, tá ligado? De criar mais um mundo, vou dizer assim, conectando, né, com os personagens ali e tudo mais. E aqui tem algumas frases importantes. Nossa empolgante nova parceria com o Epic Games reunirá as adoradas marcas e franquias da Disney com o imensamente popular Fortnite em um novo universo transformador de jogos e entretenimento, disse Robert, diretor executivo da Disney Company. Isso marca a maior entrada da Disney no mundo dos jogos e oferece oportunidades significativas para crescimento e expansão. Mal podemos esperar para que os fãs experimentem as histórias e os mundos da Disney de maneiras inovadoras e pioneiras. A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de unir seus mundos ao nosso no Fortnite. E eles utilizaram o Unreal Engine em toda a sua carteira. Agora estamos colaborando em algo completamente novo para construir um ecossistema persistente, aberto e interoperável que reunirá as comunidades da Disney e do Fortnite. Isso nos permitirá unir a nossa incrível coleção de histórias e experiências de toda a empresa para um amplo público de maneiras que apenas sonhávamos antes. A tecnologia líder do setor da Epic Games e o ecossistema aberto do Fortnite nos ajudarão a alcançar os consumidores onde eles estão, para que possam se envolver com a Disney da maneira mais relevante para eles. Está aí, né? Os caras estão empolgados, não tem como não ficar, nem a Disney vai entrar com tudo aí nessa grande parceira. Inclusive, convenhamos que a Epic Games estava precisando aí de um investimento desse, né? De todas aquelas treta que deu com a Apple recentemente, processos e tudo mais. Acho que eles estavam precisando dessa graninha, vai fazer bom para eles também. Mas enfim, se tiver mais alguma informação dessa grande parceira com a Disney, isso vai ser gigante, tá, rapaziada? Gigante mesmo. Vai ser, digamos que o modo criativo 2.0.1, tá ligado? Essa grande fusão aí com a Disney, mas lembrando que isso não é para esse ano, tá? Já foi meio que vazado aí, que é só para ano que vem e mais para frente ainda, tá? Então não é uma coisa que vai acontecer em breve, mas enfim, né? Já quero deixar vocês avisados por aqui. E olha só, outra coisa que pode estar acontecendo, isso aqui com relação à história do jogo, é a volta do Midas. Aí você me fala, ah, mas toda hora a volta do Midas. Pois é, né, mas quem sou eu? Eu só estou aqui divulgando as teorias da galera e surgiu mais uma teoria que o Midas, ele pode voltar. Mas isso aqui tem relação com o vazamento, tá? O codinome Midas Yacht relacionado ao Yacht foi adicionado aos arquivos na atualização 28.10. Esta é a primeira vez que tal codinome aparece na temporada 1 do capítulo 5, pois o atual ponto de referência é chamado apenas de Yacht nos arquivos. Além disso, a metralhadora de tambor da Julis recebeu novas animações nessa mesma atualização. O arco cabombástico da Tenetina também, além de melhorias no tempo de recarga. Já em atualizações passadas, um modo por tempo limitado chamado Midas Apresenta O Chão É Lava já estava sendo trabalhado nos arquivos. Será que vem aí? Tá aí, né? Fã do Midas eu sei que tem em toda a comunidade, é um personagem que marcou muita história do jogo. A gente sabe, inclusive, que essa temporada tem muitas referências à temporada 2 lá do capítulo 2, tá ligado? A temporada real do Midas. Só que, tipo assim, já estamos há um mês aí de terminato e agora nada aconteceu. O Midas só fica nessa tecla aí de que se vai voltar, vem teoria, vem vazamento, que isso aponta que ele volta e nada acontece. O Midas tá enchendo o saco já, né? Tá na hora dele voltar, mas enfim, tá aí mais uma teoria pra vocês. E pra finalizar, só falando respeito de um bug com relação à lista de amigos que foi corrigido. A Epic Games falou o seguinte no Twitter. O problema com a lista de amigos dos jogadores parecer vazia foi corrigido. Bora chamar a galera pro grupo. Então, né, se você tava sofrendo com esse problema e tudo mais, não tava conseguindo chamar a galera, né, pra jogar, já foi solucionado, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Mais parceiras chegando, né, de acordo com o Nick, Avatar, né? Isso foi dito pela própria Epic aí na matéria, né, com relação à parceira com a Disney. E também essa é uma grande novidade, né, que vai estar chegando mais no futuro do jogo. E também, né, pra todo mundo ficar ciente que o Midas, ele pode estar voltando, né? Mais teorias sobre ele surgindo, que aparece toda hora, mas essa temporada de fato tem relação lá com aquela temporada. Então vamos ver se em algum momento ele vai aparecer ou não. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!